Oi gente querida, o Filipe, a Elisabeth e eu viemos aqui te contar o que que rola amanhã no portal Saúde Livros. É o dia do meu programa na FMTV, o programa Só Livros, que te dá dicas super legais de livros que eu li e gostei. E como quinta-feira é feriado, o programa já pulou um dia pra trás, vai ser amanhã e vai falar sobre um livro para crianças. Mas é um livro pra crianças que deve ser lido pelo Zabu. Ah, não é o Pequeno Príncipe, não. Ah, não é. É o livro Alberto, do sonho ao voo. É um livro lindo, com ilustrações maravilhosas e foi escrito pelo meu amigo José Roberto Luqueiros. Um livro profissional, porque nós trabalhamos juntos em várias emissoras de televisão. Né, Filipe? E você, assista. Você vai gostar. Agora é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora, até amanhã. Bate o do Filipe, bate o da Isabel e boa noite.